Mais Bendeza, Carro Bendeza e Carro Bendeza aqui na Localiza Semi Novos. Bom dia, Camargo. Bom dia, você que acompanha o programa já sabe que daqui você não sai sem carro. São seis lojas de Santa Catarina com as melhores condições, com carros do ano para você, revisados com a garantia que só a maior rede de lojas do Brasil tem para você. Vem para cá e faça o melhor negócio. E você pode vir agora para a Localiza Semi Novos, que está de portas abertas, hoje até as quatro da tarde com ofertas incríveis. Olha só a primeira super oferta aqui na Localiza Semi Novos e tem para você Gol 1.6. Este ele é completão 2019 por R$ 41.900. Apenas R$ 41.900 quer parcelar na entrada no cartão aqui na parcelamento em até dez vezes, porque aqui é a Localiza Semi Novos. Hoje loja aberta até as quatro da tarde. Vem para a Localiza Semi Novos mais uma super oferta, este Ford Carrete. Este é o modelo SE, é um 2018 de R$ 38.900. Hoje você ganha um bônus de R$ 1.000 e o preço dele, Camargo, cai para R$ 37.900. É isso aí, essa é uma oferta exclusiva para você de R$ 38.900 por R$ 37.900, para você que tem aí um carro para dar na troca. Você quer trocar o seu usado? Vem para cá e aproveite essa super condição com um bônus de R$ 1.000 na troca de cara para você, que está assistindo o programa aí, hein? Lembrando que você pode parcelar até dez vezes sem juros, temos as melhores taxas de financiamento e se você não consegue vir até a loja, ligue para a gente, 0800-202.000, que é de graça, você vai ser muito bem atendido, vai ser acelerando esse super carro. Vem para cá. Mais uma super oferta para este domingão, é o Sandero da Experiçom. Este é R$ 1.0 em 2019 por R$ 38.490, R$ 38.490, ele é completão e hoje, com mais dez parcelas no cartão, de R$ 499, R$ 499, mais dez parcelas no cartão, você leva o Sandero Expiçom com motor 1.6, também R$ 2.019. É para tirar do pátio da loja hoje, Camargo. É isso aí, oferta exclusiva para você que está assistindo o programa, hein? Bônus para você, você vai levar por apenas dez parcelas no seu cartão de crédito de R$ 499, o motor 1.6 com a mesma configuração, completa e também 2019. Vem para cá que só não compra quem não quer, vem para a Localiza. Hoje na Localiza Seminovos tem jipe Renegade Longitude, este ele é completão 2018 por R$ 73.800, R$ 73.800. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você o Chevrolet Onix Joy 2018 por R$ 37.900. Hoje tem bônus, tem desconto de R$ 1.000 e leva para casa por R$ 36.900, é para tirar da loja neste Domingão, Camargo. Isso é super bônus para você que está acompanhando o programa e você já sabe que daqui você não sai sem carro. São mais de 100 ofertas para você aproveitar, trazer seu usado, ter a melhor avaliação, levar ofertas com bônus, financiar e ainda parcelar a entrada no cartão até dez vezes sem juros. Porque daqui você não sai sem carro, aqui tem o carro que combina com você. Vem para a Seminovos, Localiza e aproveite. São mais de 100 ofertas ou ligue para o nosso 0800, 202 mil, porque daqui você não sai sem carro. Vem para cá. É domingo e este domingo é para você. Domingo dos Pais, fechar um grande negócio aqui na Localiza Seminovos, que tem ofertas incríveis. Esperando por você!